Salve, salve! É difícil de ajustar a câmera aqui pra poder mostrar, mas é impossível não, né? Vamos lá. Aqui, se você curte o mundo da cutelaria, se inscreva aqui no canal. Se você tá vendo o vídeo, gostou do vídeo, alguma coisa te chamou a atenção, o canal tem muito mais pra mostrar, pra apresentar. O difícil é colocar a câmera pra funcionar. Você sabe por que eu tô deixando também a câmera fazer essa confusão toda? Pra mostrar pra você, é que não é fácil fazer gravação de vídeo. A faca pequenininha. Eu gosto de usar esses meriozinhos. Ele permite fazer detalhes. Acho que daí nem tá dando pra você ver, né? Na cutelaria, chega uma hora que tem que ter movimentos suaves. Movimentos de máquina, mas movimentos mais suaves. Se quiser, obter certos detalhes. Aí é onde é que prevalece sempre, sempre, sempre a paciência. Isso que eu tô falando é faca exclusiva. Faca feita à mão. Faca única. Faca artesanal, artisticamente trabalhada. Faca feita. Faca-feita. Vamos lá. Vamos lá. Do momento hoje é vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A carepa desmeriu do olho. Já tomei nos dedos várias vezes, mas hoje tô... Vou colocar a outra mão, que também tá complicado até mexer na tela pra gravar, porque... Hoje... Hoje não. Eu sempre fui muito cuidadoso. É tanto que em... Toda a minha vida de produção, eu trabalhei em outras áreas também, mas eu sempre fui artesão. Eu sempre fiz minhas peças artesanais. Desde eu menino de escola, quando eu estudava, eu já vendia peças que eu fabricava, que eu produzia, eu já vendia pra professores. Eu fiz... Nossa! Agora... Que legal, hein? Esse suporte... Esse suporte... Ele é bem chato de usar. Ele é bem chato de usar. O diferencial... Hoje o grande diferencial é pra quem grava vídeo, porque as pessoas querem consumir. Então a gente faz o canal com todo carinho. Peço você se inscreva. É... É... Você... Comente... Você... Indique pros amigos que você vê que gostam também da cutelaria. E se puder, adquira uma faca artesanal, pra você ver a diferença, a outra realidade de possuir uma faca artesanal. Interviar 2019 e gratis. Interviar 2019 e gratis. Interviar 2019 e gratis. A questão do gravar vídeo... A gente... Vai também de encontro que tá escrito na... Na palavra de Deus, né? Na escritura sagrada. Faz parte da vida. Apesar de ter gente que não... Que não... Não acredita. Mas todo mundo tem que ter a sua fé. Todo mundo tem que ter em algo pra se agarrar. É... Isso torna a vida mais... É... Vamos dizer assim... Mais... Mais fácil. E por que gravar vídeo? Porque... É uma forma de comunicar. É a melhor que está tendo... No momento. É através do vídeo. Para que nos comuniquemos. Isso é vontade de Deus. Está escrito na palavra. Não com essas... Com essas... Com essas... Palavras que eu estou usando aqui. Mas... No entendimento... Da Bíblia... O próprio Jesus... Exorta... Os cristãos... A saírem... E... Propagar... A palavra... A palavra... A palavra dele... Os ensinamentos dele... E muitas das vezes... Quando a gente está aqui na máquina... Trabalhando... No mercado de trabalho... Muitas das vezes... Quando a gente está... As senhoras... Fazendo um detalhe... É... A palavra santa... Vem na mente da gente. E a gente fica refletindo... Naquilo ali. Em... Lucas... 12... 12... Se não me engano... É onde Jesus... Exorta... Os cristãos... Para irem... Em... Em seu nome... É claro... E... Professar a palavra... É... Ele vai mais além... Jesus diz assim... Que... Não... Se preocupem... Com o que hão de dizer... Porque... Eu colocarei as palavras certas... Na sua boca... Nessa hora... Pois estarei contigo... E também... Ele fala... Também... Que... Né... É... Essa passagem... Acho que tem uma outra... Um outro... Evangelista... Que escreveu ela... Eu não me lembro qual... Mas também... Fala... É... Que... Se você for falar... For pra doutores... Também... Não tem que amarelar não... Meu... Você... Bota a cara e fala... Daí... A questão do gravar vídeos... É meio que... Ter essa coragem... É isso aí... É ter essa coragem... É ter essa coragem... Que Jesus... Mandou que você tivesse... E você vem aqui... Grava o vídeo... E pede pra poder se inscrever... E mostra o conteúdo... Mostra o resultado final... É... É... Eu faço questão de dizer sempre que... Meus vídeos não são didáticos... São só para testemunhar que as facas sou eu quem faço... É... Mas... Vai bem de encontro... A palavra de Deus... A questão do... Não me prendo a quase nada... De você gravar vídeo... É... Então... Tome coragem... Se você não grava vídeo... E faça o seguinte... Não importa se a câmera vai cair... Não importa... Se o gato vai passar... Não importa... Se o vizinho vai chegar... E vai conversar... Na hora do vídeo... Não importa se você gastou horas... Gravando aquele vídeo... Mas no final... Você achou que ficou idiota demais... Aí você apaga... Basta você ter um celular... Mas aí é o que... Que é mais difícil... Que é mais... Que é mais complicado... Porque tem gente que fala assim... Na hora que eu comprar uma... Uma baita de uma estrutura... Aí eu vou gravar meus vídeos... Não precisa você ter uma baita de uma estrutura... Hoje mais... Hoje em dia... É... Basta você ter... A coragem... A iniciativa... Um celular... Se der... Você compra um microfone de lapela... Que ajuda muito... Mas eu não tenho microfone de lapela não... Eu tenho até outros microfones melhores... Mas não vou comprar o de lapela... Vou usar o acento de celular... Que já deu pra ver que é bom... Me atende bem... O de lapela vai me atrapalhar aqui no meu serviço... É... E... O suporte... Porque se você não tiver alguém... Pra ficar filmando pra você... É pra você ver... Se você tiver alguém... Pra ficar filmando pra você... Talvez seja melhor... No meu caso... Eu tenho que usar o suporte... Eu não tenho quem filma... E aí o suporte... Você testemunhou aí comigo... O drama que é... E olha que esse suporte... Eu já tô bem prático em usar ele... Eu tenho um colega que falou comigo... Não... Esse seu é bom demais... Eu tenho um que é pior... Mas eu uso... Eu falei... Quer dizer que esse meu é bom? Ele falou... Não... Esse suporte seu aí é fantástico... Então eu... Eu tô usando... É... E tenho produzido meus vídeos... Mas o que... Tem feito eu produzir meus vídeos... É quando eu vou... Pra uma webline... E... Encontro... Alguém... Que já... Tá com bastante experiência... Com bastante mais... É... Horas à nossa frente... Na internet... E diz isso... Não importa... Vai lá... E grava... Só de você gravar... Você já tá na frente... De quem não grava... Vídeos... E aí... Papai do céu... Na palavra santa... Diz assim... E na hora que você for falar... Não tenha medo não... Eu vou colocar as palavras certas... Na sua boca... Então é só você dar... Aquele start em você mesmo... Tomar coragem... E vir... Alguns já nascem... Mas cara de pau... Mete um óculos escuro... Assim... Pra poder... Né... É... Falar que usa os EPI... Né... Às vezes... Pode olhar meus vídeos aí... Vocês vão flagrar... Flagrar... Várias vezes... Eu tô sem os óculos... Às vezes eu tô sem a luva... Porque eu vou trabalhando assim... No... 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 Mas sempre me policiando... E aí... Os acidentes... Graças a Deus... São... Os menores... Até por... Aí eu venho agradecer a Deus... Até porque... É... Como eu disse... Sou artesão desde... E... Me acidentei... Assim... Seriamente... Só duas vezes... Que eu me lembro... Nos olhos... Não me lembro nem... Se foi as duas vezes... No mesmo olho... Ou se foi... Nos dois olhos... Eu acho que agora... Acertei os dois já... Parece que sim... É... Tinha um... Mais... 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 Troncha assim... Agora... Acho que acertou... Então... Quando você... Tiver... A oportunidade... Leia... Na palavra... Em Lucas... Acho que é 12, 12... Lucas 12, 12... Ou Mateus 12, 12... E... Isso que eu estou te falando aqui... Isso tudo que eu falei... Vai se confirmar para você... Você vai ver que... Vale a pena... Vale muito a pena... Trabalhar... Veruldade na palavra... E comunicar... É aqui né... Tá vendo... Como é que eu estou aplicando... É aqui ó... Então né... Essa câmera está aqui... Então vale a pena... Comunicar... Vim aqui... É... E... Pensei para você... Se inscreva aqui no canal... Que é feito com muito carinho... Ontem a gente confirmou... Na... 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 Na live... Com o mestre... E aí... Eu mandei umas perguntas... Porque também... Um suborno... Também estou ligado né... Mandei umas perguntas... Falei... Que a linguagem... Agora... Da internet... Ela é... Singular... Ele estava me chamando... Primeiro de faça forte... Depois ele entendeu... Que era... Faca forte... E aí... Ele gostou muito... E falou... É realmente que a linguagem... É singular... Depois eu me meti de volta... Falei... Mas e agora... Com essa nova linguagem... Que eu sempre falo... Que a gente está diante... De uma nova linguagem... Que é a internet... E essa aí... Agora... Que vem... Além... Da gente saber... Do... Do singular... Que é ter alguém... Do outro lado... E agora... Que fica do lado... Assim... Os comentários... Subindo na live... E aí... A linguagem é plural... Ou continua... Singular... Aí... Eu percebi que... Ele gostou... Ele falou... Que é uma pergunta... Pelo jeito... Pelo jeito... E tal... Mas que... Realmente... Eu acho também... Que deve continuar... É... É... Simular... Porque... A internet... Ela tem picos... Demais... Viu... Ela cai... Ela oscila... Maravilha... Tem vibra... Então... Como... Aí... Eu acho que a linguagem... Deve continuar... Simular... Porque a nossa internet... Ainda tem picos... Ela oscila... Viu... Mesmo a tarjeta... Tá subindo aqui de lado... Assim... Ó... Com os comentários... E tudo mais... De quem tá participando... Mas a internet oscila... Então... É melhor a gente continuar... Numa linguagem singular... Eu vou preferir assim... É... É... Vou preferir continuar... Numa linguagem singular... Até que... A gente tenha... Uma internet... Perfeita... E isso vai se estabelecer... Porque é igual... Tá na palavra de Deus... É aos poucos... 20 minutos... Um abraço bem grande... Indique o canal... Se inscreva... Devagarzinho... Você vai prestar atenção... Aqui... Eu dou uma dica... Tem hora... Que vai servir pra você... Mas como eu digo... Na maioria das vezes... Aqui... Não é didático não... É só pra... Testemunhar... Que sou eu quem faço... Minhas facas... Um beijo grande... Se inscreva...